A primeira expansão que o Shell processa é a expansão das chaves. É aquela que eu mostrei agora há pouco, também, antes do almoço. Olha, eco, a expansão de uma sequência, de 1 a 10, por exemplo, é uma expansão de chaves. Importante, isso tem que ser uma palavra só, tá? Ou seja, da primeira chave até a última chave, tendo os prefixos e os sufixos que tiver, tem que formar uma palavra só. Então, essa palavra vai expandir, no caso aqui, 10 palavras, que são os números de 1 a 10. Eu posso colocar prefixo, como nós fizemos, vou colocar apenas a, eu vou trocar para 9 para ficar mais bonitinho, tá? Olha lá, de a 1 até a 9, com o prefixo, ou com o sufixo, olha lá o sufixo, então, a, 1, de x até a 9, e, ou então, saltando, né, de 2 em 2, por exemplo, ó, então, isso também é uma expansão de uma sequência numérica. Eu não preciso, obrigatoriamente, do sufixo e do prefixo, posso colocar só o sufixo, tá? E, e se eu quiser colocar algum espaço, esse espaço tem que escapar, porque, como eu disse, vai ter que formar uma palavra só. Então, daqui até o final do sufixo, tem que ser uma palavra só. Se eu colocar o espaço, serão duas, por isso eu estou escapando esse espaço. E aí, eu consigo fazer. Ah, e se eu não colocar? Se eu não colocar, eu só vou ter a expansão dos números, e depois a outra coisa lá, como o segundo argumento do eco, né? Não é o mais, não houve essa expansão de xxx aqui, ele não participou da expansão. Aqui ele participou da expansão, tá? Então, a sequência aqui, o intervalo é opcional. Você pode começar com letras, eu vou colocar aqui de AF, tá? Por exemplo, posso colocar de A minúsculo a Z maiúsculo. Epa! Deu substituição incorreta. Por que será que deu substituição incorreta? Porque é isso aqui, ó. Esse intervalo entre A e Z na tabela ASCII tem esses caracteres que estão no meio. E da forma que eu coloquei lá, é como se eu estivesse tentando começar uma substituição de comando, que é uma das expansões, por causa do acento grave aqui, ó. Esse acento grave. E não tem um fechando, então, deu problema, obviamente, né? Enfim, isso aqui é o que acontece, é o que existe na tabela ASCII entre o A minúsculo e o Z maiúsculo. Na verdade, essa sequência está ao contrário, né? É que o Z maiúsculo vem primeiro, antes do A minúsculo. Então, essa é a sequência correta, tá certo? Enfim, a única regra aqui é que o primeiro, para que haja essa expansão de uma sequência, o primeiro carácter da sequência e o último carácter da sequência tem que ser da mesma categoria, ou seja, letra com letra, número com número. E não dá para você fazer expansão, por exemplo, aqui, com alguns caracteres simbólicos, né? Com alguns símbolos gráficos. Então, adeus a ideia de, por exemplo, dizer que var igual a 10, adeus a essa ideia, primeiro por esse motivo e colocar aqui de 1 até var. Porque é uma tentação e é uma pena que não seja possível, porque isso aqui ajudaria demais a fazer, inclusive, loops for, né? No loop for, isso aqui seria fantástico. Poder expandir uma sequência numérica usando só comandos internos do shell, sem recorrer a outros comandos externos, né? Então, veja, var igual a 10 e aqui a expansão de var. Isso não vai rolar como expansão de chaves. Por quê? Primeiro, a expansão de chaves é a primeira expansão que vai ser executada. Se é assim que acontece, no momento em que as chaves são expandidas, esse cifrão não vai permitir que haja uma expansão de uma sequência. É um caractere inválido. Puxa, mas... E se acontecesse antes? Se acontecesse antes, daria. Mas acontece depois? E a prova é que, mesmo não expandindo as chaves, o var, no momento posterior, na sua vez de ser expandido, vai ser expandido. Olha lá. É 10. Agora, imagine se acontecesse antes, daria para fazer uma listagem de intervalos dinâmica, né? Onde você define com a variável de início, variável do final, e você faria a expansão. Seria sopa no mel, mas não é possível fazer isso, né? Por causa justamente da sequência. O que é isso?